Chegamos em Poços de Calda, gente. Vamos usar tudo para vocês. Olha, esse aqui está vindo, olha aí, olha aí, olha aí, nossa, aqui está, gente, gente, viemos aqui agora na Praça dos Amores, eu acredito que é esse nome mesmo, vou mostrar para vocês tudo aqui, tá bom? Casinha? Ela é uma aranha. Não, faz o seio assim para ele, que é melhor. Que bonitinho. Agora venhamos conhecer o recanto do japonês e eu vou mostrar aqui para vocês como que está aqui, está bom. Casa de chá. Olha os peixes, que gracinha. Ela viu que quer beber água. Quer beber água? Trouxe as carrascinhas, o garcinho ainda está no carro, né? Ai, que gracinha. Ai, que bonitinha a casinha. Só para descansar, né? Ai, está molhado. Olha lá, pulando. Olha lá, pulando. E aí, olha lá, pulando. o que é vizinho e aí e aí e aí Finalmente conhecendo Águas de Lindóia Será que tem alguma pontinha para nós descer? Tem que dar água do lado Né, ali não? Acho que sim Ai, que bonitinho Gente, olha que lugar lindo Maravilhoso Vou ir lá para subir lá naquela ponte lá da Freg Bora lá Aqui a noite deve ser bem bonito Capivar Capivarinha Olha o Cristo lá em cima Olha a capivarinha Que bonitinha Olha lá, vai, bastante Gostou daqui? Gostou daqui? Que tanto de jaca, hein? Está verde ainda, eu acho Estamos aqui na Praça do Mar de Barros O que é aqui? Parece que aqui faz show, apresentação Davi, o que é que é lá? Que lindo É do Natal Que legal Aqui, vem ver Vem, vamos ver ali, ó Olha o Papai Noel Que bonitinho Vai lá, Davi, sabe lá Olha que lindo, gente Um lugar para as crianças virem tirar foto, ó Tem a casa do Papai Noel Você quer tirar foto aqui? No banquinho? Olha os brinquedos Por que? Por que, será? Nossa, que legal, gente Olha isso Que lindo Gente, lá onde nós estávamos, ó As decorações E aqui já tem um parquinho, ó Bem legal para as crianças Então, se você tiver filho Tragam aqui Olha que legal Davi, olha que legal Tá molhado Tá molhado? Ah, mas é bem legal, hein Os brinquedos Gente, vim aqui numa lojinha Estou escolhendo aqui lembrancinhas Para levar embora Olha, tem porta-chave Plaquinha Essas casinhas aqui Também que é porta-chave, né Ai, gente Tem cada coisa fofa aqui Olha isso Eu peguei um chaveirinho Como vocês viram, né Olha que legal Esse da caneta Gostei, gente Estamos no centrinho Ah, você vai parar Ah, docinho Verdade Olha esse vestido Que bonito Olha Olha Morro do silêncio Gente, olha que bonito Olha isso Olha isso Vamos Olha lá, amor Que bonito Olha o Davi É correto Olha, gente Aqui tá suzinho Posso usar a escada mais alta Chegou O Davi que gosta Chegou, Fih O Davi não tem medo, né Olha Olha o negócio Olha isso, gente A altura que estamos Quanto será que nós tá de altura, hein Muita, hein Dá pra ver tudo Lá onde estávamos Gente, chegamos em Serra Negra Olha que lindo Olha que lindo O urso ali Tá mais bonito que a lindonha Tá mesmo Aqui tem um centrinho, ó Deixa eu tentar clarear a imagem Aqui tá um pouco mais bonito que poços também Gelado Hum, então podia viajar mesmo agora, hein Nossa, gostei Nossa, gostei Olha o piquinho Olha o piquinho Então Olha o piquinho Que legal Vamos lá dentro Olha o piquinho Tem medo de tudo Tem medo de tudo Olha o piquinho Olha o piquinho A fábrica do Papai Noel Que legal Olha os aviãozinhos Olha a lareira Olha a lareira Olha a lareira Olha que legal Não 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 Olha a lareira É Você vai no É Está Não O que é isso?